Num jogo entre candidatos ao título da divisão de honra da Vianna do Castelo, o Valenciano venceu o Neves por 2-0. O minuto 26 foi decisivo. De um lado, Palhinha atirou à barra e, na resposta, Hamilton lançado por Brás, correu vários metros até deixar a bola dentro da baliza. O jogo mantinha uma intensidade elevada e o perigo continuou a rondar as duas áreas. Pouco depois, o Valenciano podia ter ampliado, mas Nuno opôs-se com valentia à cabanas e Hermes esteve mal na recarga. Hamilton, numa variante egoísta, rematou para a defesa de Nuno quando já tinha dois colegas em posição de finalizar. O intervalo não fez abrandar o ritmo, nem o granizo que chegou a cair copiosamente na segunda parte. Nuno ainda teve de assinar mais duas excelentes defesas antes de César obrigar Vítor a um desvio milimétrico para o posto direito da sua baliza. E já nos instantes finais, o francês dissipou as dúvidas quanto ao vencedor. O árbitro Pedro Rocha assinou uma boa arbitragem, decidindo quase sempre bem os lances mais polémicos, mas teve trabalho suplementar com a explosão de emoções no final, acabando na expulsão de um dos homens-chave do encontro, Hamilton. O treinador de Valenciano elogiou o espírito guerreiro dos jogadores e considera que continua tudo em aberto na luta pelo título. Foi um jogo muito emotivo, um jogo em que são duas equipas que se encontraram. Embora a gente estivesse na frente, o Neves vinha atrás e ganhando aqui podia complicar um bocadinho toda esta situação que está na tabela classificativa. Mas pronto, aquelas máquinas que eu tenho aqui, que são autênticas máquinas, autênticos guerreiros, souberam inverter isso e daí vai o resultado que nos é favorável. É um exemplo que o ano passado ficou patente, o Neves o ano passado ia a 16 pontos e acabou na última jornada com possibilidades de poder subir. Segundo me contaram, eu por acaso não acompanhei muito de perto essa situação, mas contaram-me que o Neves o ano passado é uma equipa que na primeira volta ia a 16 pontos e não sei quantos, do Reader, que era o Barca e depois na última jornada teve a opção de poder subir. Está tudo em aberto, isto basta, graças a Deus nós em casa temos aqui um bunker, a gente aqui em casa estamos muito fortes, mas pronto, temos locações difíceis, como as outras equipas também têm as locações difíceis e isto aqui é até a última. O técnico do Neves lamentou as falhas defensivas, mas acredita que ainda pode levar a equipa vianense ao primeiro lugar. O Neves não está a rodar do título, o Neves vai continuar a trabalhar e a lutar, nós ainda temos muitos jogos pela frente e quanto a isso podem esperar que o Neves vai continuar na luta. Na análise do jogo, fazer uma análise fria, nós entrámos bem, fizemos uma abordagem de um jogo forte, entrámos pressionantes para procurar o gol cedo, não conseguimos por mera infelicidade. Os incidentes aconteceram porque houve um jogador chamado Anilton, que foi muito mal criado, entendido? O Neves chamou nomes a mim, provocou o jogador e não agradeu aqui mais um jogador meu, entendido? Eu felizmente, eu felizmente, eu felizmente tenho jogadores que procuram, claro que o meu jogador, depois de chamá-lo tudo, procurou, mas não respondeu, e bem. Mas a minha equipe está preparada para estas coisas, pena foi que um burro, não tenho outro nome, estragasse o espetáculo no fim, que foi o Anilton, um jogador valenciano, e dizer ao treinador Rogério Brito que eu não provoquei nada. O Valenciano continua dois pontos atrás do líder courense e o Neves ficou agora a 10 pontos do primeiro lugar, embora tenha menos um jogo disputado.